É isso aí galera, pra vocês verem o gado aqui, tá descendo de novo, pra vocês verem, o boi tá ali, o gado tá descendo, a floresta, muito legal, bacana, divertido, vamos tentar chegar mais perto pra vocês verem. O boi tá assim, a vaca, o boi, as pega, a vaca pega gente, pra vocês verem, ele tá levantando, olha ele levantou gente, é melhor. É gente, tá levantando o boi, pra vocês verem, eu vou ficar aqui perto dessa árvore aqui, fica com os necóis, olha lá, é o gado do boi, o boi pega. O boi, a natureza, vocês verem, a seriema ali, pra vocês verem a seriema, deu de novo com a seriema. Eu não gosto, olha a seriema de novo, como a gente vai adorar ela. A seriema, a seriema, ela adora, a Liana adora a seriema. É bom. Então, Neu, você sabe essa aqui, é fema ou macho? Eu acho que é macho, eu acho. É, Rodrigo. Vou pegar ela, o pezinho dela. Olha pra vocês, a seriema. Pegar, vou tirar a foto dela, eu quero pegar ela, eu vou ela aqui. Olha pra vocês verem a galera, curtindo e aproveitando a natureza, o gado, pra vocês verem. Olha lá, outra lá em baixo, Rodrigo. A outra lá em baixo, olha lá a outra lá. A outra em venha. Olha lá a outra, começou a cantar Rodrigo. Olha, pra vocês verem. Eu quero ver ficar bravo. É a corrada da gente ou tem que se tem? Por nada. Corta onde ela tá atrás da gente. Pra vocês verem, galera. A outra tá lá em baixo, pra vocês verem. É? Ela voou, de novo. Eu tenho que tirar a foto dela voando. Tá voando. Tá voando o Matheus de Maia. Pra vocês verem, galera. As duas tá lá agora. Olha lá. Não, eu gosto do Matheus. Não, Matheus. É o Matheus. É o Matheus. Eu sou o Matheus. É o Matheus. É o Matheus. É o Matheus. Tá voando o Matheus. É 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 a espada, eu digo. Vamos tentar chegar pra cá. Olha lá, a outra lá em baixo. Pra vocês verem a outra lá. Não sei, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É isso aí. Curte e aproveite.